Agora, pra parar de chegar aqui e tudo mais, e você ver o que aconteceu ontem, né? Quem é assinante do Play Plus conseguiu ver essa conversa, mas a gente fez um resumão pra você. Eu e Júlio Nogueira trocamos uma ideia com Edilane após sua saída. Vamos ver tudo que ela disse. Você é a quarta eliminada da mansão, mas uma coisa você pode ficar tranquila é porque você entra pra história de reality. Até porque você é eliminada em uma das maiores jogadas que a gente já viu na história dos realities e da grande conquista. Lisiane, foi um pouco subestimada, foi lá, deu uma blefada, te enganou e no final deu um olé, foi boa de prova, meteu cá e tu tá aqui fora. Me conta, já deu tempo de se arrepender ou você mantém aquela palavra de que não, eu faria tudo de novo? É, não tinha como ser de outra forma, porque a Lisiane era a pessoa que eu queria também na zona de risco. Deu errado, né? Eu fui parar na zona de risco, mas eu queria que ela estivesse. E se a gente quer que uma pessoa saia, a gente infelizmente precisa indicá-la, né? E aí o que eu preciso te perguntar também, que é algo que repercutiu aqui fora, é você é uma pessoa que tem um relacionamento, certo? Sim. A relação de vocês muito próxima, de amizade, né? De muito carinho, de carícia e tudo mais, de estar junto, virou também um assunto dentro da casa e aqui fora. E aí eu queria te perguntar como muita gente tem essa curiosidade. Você se apaixonou pelo Caio? Era amizade? O que rolou? Qual que era essa conexão de vocês? Nossa, claro que não. Claro que eu não me apaixonaria por uma pessoa lá dentro, se eu já amo uma pessoa aqui fora. O Caio, assim como todos os meus amigos, eu tive um carinho muito grande, uma afinidade muito grande, uma conexão muito grande com ele lá dentro. Parecia que ele entendia algumas coisas e até mesmo alguns posicionamentos de jogo meus, sabe? Não imaginei que isso estivesse repercutindo, inclusive era o meu medo, tanto é que eu sempre deixava claro e todas as oportunidades de falar sobre o que a Cátia estava levantando, eu falava também, sabe? Mas o Caio é um grande amigo, eu nem consigo falar sobre isso, até porque eu tenho um relacionamento, né? Eu acho que eu tenho um relacionamento aqui fora, então não faz sentido eu me apaixonar por uma outra pessoa num reality show, se eu amo uma outra pessoa aqui fora. Você é a maior planta da casa. É, a maior planta, a maior planta. Eu tô com medo porque ela acha que o Rambo é protagonista, eu tô com medo, é tudo que vai vir. Não, não, eu acho o Rambo. Não, não, eu não acho que o Rambo seja protagonista, eu acho que ele possa estar sendo, eu achava, né? Que ele pudesse estar sendo bem visto aqui fora, por conta das coisas que estão acontecendo na casa. E quem são as plantas? Mas eu acho o Rambo. Tá, e a planta, e a planta? A maior planta. Então, o Rambo. Não, a maior planta. Não, o Rambo. E o Brasil gosta de planta, Edilene? Ah, eu acho. Como que ele pode ser bem visto se ele é a maior planta? Não faz sentido. Então, eu, mas ele, olha só, não, faz sim. Ele pode, na minha opinião, eu vejo ele planta. Eu vejo porque eu não vejo tanto movimento dele de jogo. Essa foi a minha opinião. Mas eu, lá dentro, eu via que ele não tinha movimento de jogo. Tá, e quem é planta, que não causa nada, que não causa emoção, que não joga, que nos perde o sentimento? Planta, planta, sabe? Planta. Não serve pra nada. Quem que você acha? Tá. Geni. Geni? É. Por isso que você acha que o Caio não conseguia jogar tanto com ela e preferiu jogar com você? Ah, eu não sei. Tchau, tchau, tchau.